Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de aprendizagem mais uma vez. Vamos dar continuidade ao estudo da adição, ainda no nível pré-escolar. Ou seja, vamos... o que é que nós estamos chamando de sentenças de adição? Nós vamos mostrar primeiro a soma, uma soma com números. Ou seja, o número 1, sinal de mais, somado com o número 1, nós temos como resultado igual o número 2. Então, primeiro nós apresentamos a soma de números. E vamos pedir, o que é pedido aqui agora, é pedir a soma em formato de figuras. Ou seja, nós vamos apresentar algumas alternativas para poder solicitar da criança qual dessas alternativas representa ou simboliza essa soma que foi dada aqui. Ou seja, 1 objeto mais 1 objeto igual a 2 objetos. Então, vamos ver quais são as alternativas de 1 mais 1 que nós estamos propondo. 1 mais 1 é igual a 2. Aqui nós temos 1 objeto vermelho somado com 2 objetos amarelos. 2 objetos vermelhos com 2 amarelos. 1 vermelho com 1 amarelo. Então, essa coleção tem 2 objetos. Ela representa, então, essa 1 mais 1 é igual a 2. Vamos para o próximo. 3, uma coleção que tem 3 objetos. Vamos unir com a coleção que tem 2 objetos igual, para obter uma coleção com 5 objetos. Aqui nós temos 2 amarelos com 2 roxos. 3 amarelos com 1 roxo. 3 amarelos com 2 roxos, totalizando 5 objetos. Então, isso aqui nós estamos chamando de sentença de adição, tá? Um treinamento de adição que nós estamos fazendo aí com a criança, tá? Uma coleção que tem objetos, vamos unir, somar com a coleção que tem 4 objetos, para obter um total, ou seja, igual a uma coleção de 5 objetos. Essa tem 2 vermelhos com 2 amarelos. Essa daqui tem 3 vermelhos e 1 amarelo. E essa tem 1 vermelho com 4 amarelos. 1, 2, 3, 4, 5, totalizando 5 objetos. Então, essa é a alternativa que nós estamos procurando. Ou seja, dentre as 3, né? Essa é a que nós estamos procurando. Vamos para a próxima. Uma coleção que tem 2 objetos, unir, somar, adicionar, com a coleção que tem 2 objetos, para obter um total de 4, igual a 4. 2 mais 2, 2 unidos com 2, dá um total de 4. Essa tem 1 amarelo com 3 vermelhos. Essa tem 3 amarelos com 1 vermelho. Também não. Essa tem 2 amarelos e 2 vermelhos, totalizando 4 objetos. Essa é a alternativa que nós estamos procurando. Bem, então é isso que eu... Essa que era a sugestão para o momento. Espero que a proposta seja de interesse para o aprendizado da criança, né? Ou seja, vamos aí construindo tijolo por tijolo. Estamos começando a falar por... Estamos começando a falar agora da adição, né? Ainda limitadas a coleções com números baixos, né? Somas que totalizam no máximo 5 objetos. Vamos adiante. É isso que eu tinha para poder apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço.